Ele desce em qualquer favela pra ajudar a população Ele sabe que o sistema é bruto, mas não pode ser pro povo não Conhece a realidade do povo mais sofredor Que grita, que cobra e exige melhoras É o Ziel que chegou O sistema é bruto Tá no ar, chegou o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel Aqui não é Disneyland Mas não é pro povo Você tá no ar, chegou o Ziel Chegou Chegou o Ziel Borracha deles Cajazeiras Chegou o Ziel Liberdade, Cidade Baixa, Calda Lima, São Marcos, São Rafael, Engenho Velho A Suburbana, Alto de Coutos, Piripiri, plataforma, é o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel, o sistema é fruto Tá no ar, chegou o Ziel Aqui o sistema é fruto, mas não é pro povo Itapuã, é com o Ziel E a Ribeira, é com o Ziel Vai mudar a paz, é com o Ziel Maréu, Rondon, Pirajá, é o Ziel A Capelinha, é com o Ziel O Toron, é com o Ziel Sarabandóia, é com o Ziel São Rafael, o Calabá, é o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel O sistema é fruto, tá no ar Chegou o Ziel Tá no ar, chegou o Ziel Chegou Chegou o Ziel Aqui no Edisnelândia Todo mundo assistindo o Brasil, gente com ele O Ziel Bueno, tá na área O Ziel Bueno, tá na área